Hoje eu decidi ser pirata, então eu chamei o meu amigo, aquele ali, aquele logo ali, esse daí mesmo Que é o maior especialista dos piratas, o Lamo Case Mas já tem, você não tem cara de pirata Então, é isso que me faz mais pirata ainda, porque eles não sabem o que eu sou pirata Você é um pirata disfarçado, eu já tenho Sou Então vambora Porque por exemplo, os marinheiros querem prender os piratas Aí qual o sentido de eu ficar andando com pirata, parece que o marinheiro me prende Eu vou preso, eu tenho que ser esperto A gente tem que construir o melhor barco do mundo pra gente ficar rico, caçando tesouros do oceano Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo pro oceano Eu vou, peraí que eu vou comprar, eu vou comprar baúso Eu vou comprar baúso pra eu gastar O que que você fez? Por que que a gente tá no oceano? Jotinha, por que que a gente tá aqui no oceano sem barco? Vou subir cima a tu Jotinha, sai! Jotinha, a gente tá no meio do oceano sem barco, véi Jotinha! Ficou parada, ficou parada A gente tá no meio do oceano sem barco, não, vou me afogar, vou me afogar Eu tô me afogando, eu corretei, eu já tenho Subi cima a tu Ih, rapaz, ela morreu Morri É, eu vou também É, não foi dessa vez, não foi dessa vez Tentativa número 2 de fazer o barco Vamo embora, Jotinha Como que você gosta do seu barco? Não, isso é só pra testar água, tá funcionando água Ah, tá funcionando, a água tá funcionando, se é o que tiver funcionando, show Como é que você quer construir o seu barco, Jotinha? Tá molhada, tá molhada a água, tá molhada Tá molhada, tá molhada Eu tenho vários itens pra gente construir um barco aqui, na verdade Tem nada Eu tenho vários, eu vou tentar botar, tipo, madeirazinha Vamo fazer um bote Não! Vem! Ei, o bloco passou Só um minuto no bloco rápido Eu tô tentando Eu tô tentando Volta o bloco Ok, o bloco foi sozinho Foi sem a gente Tentativa número 3 de fazer o barco Tentativa número 3 Dois blocos vai, dois blocos vai Não, não, pera aí Eu vou botar um negócio pra eu sentar Eu vou botar um bloco pra eu sentar Antes que ele comece Sabe, galera? Oh, tem um negócio aqui O que é esse negócio aqui que eu tenho? É uma porta? Vamos descobrir agora Vai Não, não! Minha porta! Minha porta! Subiu em cima da porta Eu tenho minha porta, pera aí Subiu, 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 subiu Falou, falou, falou Meu, meu, minha porta Você não é boa, véi Eu vou morrer agora Eu vou morrer agora Não, eu vou ir Não serve pra nada, né? Meu irmão, foi tu Tua culpa, tá? Foi tua culpa Foi tudo pra porta Foi tudo tua culpa, bro Foi tudo tua culpa, bro Foi tudo tua culpa É o seguinte Eu vou maltar nessa vez Olha pra mim Tá, o petróleo sarado Cadê sua camisa? Não sei, véi Ficou em autobar, eu acho Ficou em autobar Sua camisa Só, né, pra ela tem que dar camisa Ah, é mostrar o petróleo musculoso, né? Oh, fiz a minha cadeira pra eu sentar Fiz a minha cadeira Fiz a minha cadeira Fiz a minha cadeira pra eu sentar Ficou o quê? Sai, não, não Ei, sai Falou, galera Aí tá frio, frio Aí vai dar ruim Dessa forma, dá ruim Sai da minha cadeira A cadeira é minha Aê Aê, galera Deu certo Deu certo Já tive o número 4 Deu certo Minha cara Ah, meu, 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 meu Meu, 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 meu Eu tô vivo Eu também ralou a cara no chão Eu ralei a cara no chão A água levou a minha cara É o seguinte Eu encontrei um cara aqui Ahn? Que tem um barco mal que minha vida É, e eu morri Ok Tentativa número 4 Mata o cara também Tentativa número 4 De fazer um barco agora Tentativa número 4 Eu vou te mostrar o que eu tenho Eu tenho esse negócio aqui Que pode ser da hora de construir um barco Vamos tentar construir o melhor barco da nossa vida? O que você acha? Ah, vamos Vamos tentar fazer o melhor Agora tá inspirado Agora vai ser de verdade Agora eu vou perceber Eu tenho 50 bloquinhos desse daqui Dá pra fazer um super barco de metal Não, ele faz um pequenininho Depois você faz o maior Só pequenininho Ok, tá bonito, Jotin Você tá achando bonito? Tira um pequenininho Tira isso aí 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 Tira o barco 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 Pronto Satisfério Senta na cadeira Esse é o melhor barco que a gente consegue fazer Qual foi a diferença agora? Esse é o melhor barco que a gente consegue fazer Não, não Ele faz melhor Mas tem que ser progressão, né? Vai ter que melhorando, testando Ok, testando, testando Tentativa número 4 Você pilota esse barco? Você tá pilotando esse barco? Você tá mexendo nesse barco? A gente tá tipo empacado aqui do lado Não tem como pilotar Ok, então é o seguinte A gente tá indo na fé da água e na fé do vento A gente vai cair aqui agora A gente vai morrer agora Cadê o cara do barco que você falou que tinha? A gente vai bater nas pedras agora Tem uma bandeira roxa ali Dá pra gente roubar a bandeira da galera? Acho que não A correntes leva a gente Ah, então vambora Bate nas pedras agora Isso aqui é tipo asteroide de nave espacial Oh, quebramos Oh, tem chance da gente pegar ouro, oh Quando a gente quebra pedra Tem chance da gente conseguir tesouro Ah, socorro Socorro Perdemos o companheiro, galera Sem desconfiar que aquele banco era meio furado Se nem praxer aquele banco com o dedo Vai me dar um problema Eu fiquei sozinha, oh Enquanto você tá aí se aventurando Eu tô, tô, tô Tipo, muito longe mesmo Enquanto você tá aí se aventurando Eu vou fazendo barco aqui Um barco estrutural, tá Eu sempre desconfiei daquele barco Daquele banco Daquele banco O banco me deixou Onde vai derrubar alguém Eu pensava assim Quando eu botei o banco no chão Falei Naquele banco Onde vai derrubar alguém Ele derrubou mesmo Ele derrubou mesmo Pô, eu tô no mundo aqui Porque isso tem engrenagem gigante Você quer que eu morra aqui pra você Eu não vejo muito Eu tô quebrando o barco Pra eu poder fazer Você quer que eu morra? Você quer voltar pra ficar com sua amiga? Não quero não Mas você quer que eu morra? Eu quero que você volte pra ficar com sua amiga Na verdade é bom ficar aqui um pouquinho Porque eu pego o ouro, né? Pra construir um barco maior Uh, é verdade Então vai na fé, Jotinha Tenta me encontrar aí Vai tubarca aí Eu tô fazendo tubarca De lado esse negócio aqui Como é que eu faço pra girar o negócio? Tem como girar o bloco? Não tem não? É Eu falei do lado pra frente Ok, já comecei errado Vou refazer aqui Ok, eu acho que meu barco tá se quebrando Tá aí, tá meu banquinho aqui Meu amigo, vai voltar agora Calamba Glead 17 de goldman Ó, então é fácil de conseguir ouro, né? Não, não é fácil não Porque tem que ter um barco muito bom, né? É por isso que eu tenho muito metal Eu vi um bloco aí Mas eu fingi que não vi, tá? Eu vou ficar escondido É MoonKaiser Como é que tá aí? Posso ver agora o barco? É o melhor barco, velho Se você olhar esse barco agora Você vai tremer Porque é o melhor barco do mundo Ok Eu espero que seja mesmo Estou aqui muito confiando, tá? Tá bom E aí, meu computador barco aí Melhor barco do mundo, como eu falei Nossa, cara Quando você chegar Eu meuguei muito o bloco agora Quando você chegar Você vai ver que é o melhor barco do mundo Galera, é difícil construir um barco É difícil Sim Aquilo ali não achei muito difícil não Vocês viram, galera? Eu botei uns três bloquinhos Cara, ganhei um rimo Hã? Eu posso botar o barco agora Nem um rimo Você tem um rimo? Rimo não Aquele rimo não Aquele mastro, mastro, mastro Você tem um mastro? Então vem cá Usa aqui no meu barco Não, eu só vou botar se ele for muito bom Ele é muito bom Juro pra você Ele tem um Posso olhar agora? Pode Pode olhar O meu antigramel é melhor Não, não, não O meu é da hora Eu vou ajudar Vou ajudar Bota a cadeirinha Que eu não tenho mais cadeirinha Pra botar Eu não sei não Eu não tenho muita cadeirinha Não tem muita opção de cadeirinha Não é assim Eu como sou um chefe Vou ficar aqui em cima Você tem que ficar dois acima, é? Eu vou me proteger Eu vou botar, sei lá Alguma coisa pra me proteger aqui atrás Eu vou ficar nervosa Eu sei que eu fico nervosa Em momentos assim Você acha que eu deveria aumentar esse barco? Eu não sei o que eu faço Eu tô só botando bloco aleatório Eu vou botar a lateral aqui, né? Eu tô só botando uns blocos aleatórios Porque vai que Oh, já tem Tem um cara gigante Vindo em direção da gente aqui? Tem um cara gigante vindo pra cá? Tem um boneco gigante Tem um boneco gigante vindo pra cá Quem é esse boneco? Já tem um boneco gigante Ele... Já tinha Já tinha Já tinha Não, vai Tem um boneco gigante vindo pra cá Eu tenho essa cara Ai Isso é vela Um mastro Vamos pro mar Pro mar? Vambora Olha esse boneco gigante aí Olhando pra gente Esse boneco gigante Eu tenho Olha esse boneco Ok, está bom Vamos lá Foi Falou Vê se dá pra pilotar Vê se dá pra pilotar Oh, melhor coisa que eu fiz Tem que ficar no macho, não É? Tem que botar um boneco na frente do macho Eu não sei nenhum Ok, então a gente está indo embora Normal É isso aí Ai, meu Deus Solta no batismo Solta no batismo Ok, é o seguinte A melhor coisa que eu já botei nesse barco Foi Esse negócio de fogo Eu estou fazendo O meu barco peidar fogo Está muito bonito Está muito da hora Já tem Por causa de você Eu juro que eu vou numa jornada muito longa E um dia eu voltarei Com todas as glórias Oh, tem um cara aqui correndo E aí, pô E aí Eu estou O cara da minha está subindo o barco O cara está tentando correr o barco Corre Corre Vem Ah, morreu Foi triste Foi triste O cara tentou subir o meu barco, hein Pô, ele tentou, hein Ele tentou Vamos tentar buscar ele Eu voltarei Por você Eita, escrevi tudo errado Eu voltarei Jotinha, monta o melhor barco do mundo agora Que quando eu morrer aqui e voltar A gente vai buscar O Renatinho Ele é o Renatinho do Stickman Fighter Eu estava Eu estava no meio do mar aqui E não tinha que buscar Mas Montem Jotinha Monta o melhor barco Aquele barco não deu certo, não? Eu estou aqui ainda, na verdade Está dando muito certo esse barco Ah, então eu afundei ele aí Mas se eu afundar ele não vai ter Oh, quanta engrenagem É, esse mundo não entrou Nossa, eu estou no mundo de engrenagem Oh, espera aí Se eu afundar esse barco A gente vai poder ter ele de volta Ou a gente vai ter que reconstruir ele? É, vai ter que reconstruir Droga Vamos ver se a gente fez aquele barco em 15 anos Oh, juntei já Juntei já, ó 13 de gold Eu estou ficando rica A gente vai marcar na missão De voltar pelo Renatinho Eu vou afundar Como é que eu faço para afundar esse barco? Ah, você tem que pular dele Aperte espaço Em nome do Renatinho Eu abandonarei esse barco Cheguei em um outro nível Mas eu vou deixar para ver o resto com o Renatinho E com o Jotinha Já tem lugar para mim aí nesse barco, velho? Não, não Entrei no barco Não, tem mais um acento Se roubar, se roubar, se roubar É o seu, sente logo Ele vai pegar, sente logo Calma aí, é porque eu estou coisando o barco, velho Vai pegar a vaga, vai pegar a vaga Galera, vamos lá Vamos pilotar, vambora É isso aí Surgiu a galera A gente vai numa jornada incrível Eu vou tentar botar uma proteção Eita, meu Deus Vamos embora Vamos, galera, vambora Espera Não, não Não tem rito do carro É um super carro, barco Vambora, galera Já foram dois Eita, morreu um Morreu um Ok, foram outro O cara é o Renatinho Ó o Renatinho ali Ó o Renatinho aqui O Renatinho ficou de bom O Renatinho ficou tranquilo A gente vai para outro mundo Ó, tem um cara ali na nossa avenida Renatinho guerreiro É um guerreiro Ó, a gente perdeu, óbvio que três marujos Mas sobrou um, dois e três Tá tudo tranquilo Não tinha dois bancos, né Eu acho que o melhor barco que a gente fez Foi aquele anterior a esse Era melhor Tô achando Tá vendo aquele barco da frente? Ele tá limpando as pedras pra gente, tá vendo? Eu tô achando que a gente vai pegar ouro nenhum, véi Vai pegar muito Porque aquele barco da frente tá limpando as pedras, tá vendo? Aham E ele é gigante, ó Ó, faz sentido Aí a gente não tá batendo em nada A não ser que a gente bata nele A gente capote o nosso barco É Isso vai dar Vai acontecer isso Porque ele para e a gente continua Eu tenho certeza Se acontecer isso Eu desisto, véi Da minha Da minha Da minha ideia de ser um pirata Eu já batei muito nesse barco A gente vai bater nesse barco da frente Já vai dar É o seguinte A gente tem que arredar pro seguinte Ele se quebrar Antes da gente chegar nele Ou não Ô galera Tem como a gente comprar baús aqui Eu vou comprar uns baús Enquanto a gente tá indo Porque eu tenho ouro Comprei um baú Pra ver se eu consigo itens Diferentes Eita, eita, eita A gente vai muito bater Chegando A gente vai muito bater A gente tá chegando Ó, ó, ó Ai, 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 ai Bateu, bateu Já senti, eu senti Eu senti, já sentiu Eu tô sentindo Vai bater uma hora Eu vou ficar muito triste Nossa, a gente vai bater uma hora Vai capotar Galera Galera E os blocos no barquinho da frente São muito bons A gente vai morrer Eu tô igual o Sid Na Era do Gelo Socorro Ô, a gente tá vivo A gente tá vivo A gente tá vivo Tá tranquilo, tá tranquilo É, é Ô, ô A gente vai morrer A gente passou do lado Ele viu de volta Ele viu Ela te falou Que a gente não vai morrer Ele bateu Ele bateu Ele bateu Ele falou que a gente não vai morrer Porque ele tá aí Só tem Olha aí, olha aí Vai nada É, não Ele vai nadar Quando ele morrer aqui Mas Tá aí, né Eita, travou Travou Onde que a gente tá A gente tá aí outro Ó, depois que a gente termina Uma caverna Olha pro teto É uma caverna A gente tá numa caverna Ou depois que a gente termina A nossa jornada no fundo do mar A gente vai pra onde? Ok Eu acho que o nosso barco Tá falhando Tá falhando Tá falhando Tá falhando Tá falhando Motor, motor Motor, motor Ajeita lá Ah, não Ele foi ajeitou Ele foi ajeitou Ele foi ajeitou Acho que parou Isso é rápido, hein Ok, ele tem que voltar Ele tem que voltar Eu já tenho Meu Deus Meu Deus, véi Meu Deus Ó, eu tô vendo espinho no teto Você tá vendo aqueles espinhos ali? Eita, bichinha Caraca, o barco anda mais rápido Quando eu aperto espaço Não vou fazer isso Não vou fazer isso Porque eu não sou burra Zona, tá perto do número 1 aqui Nossa, o que que é isso? Ah Oi, flecha, flecha, flecha O barco tá protegendo a gente Meu Deus, tem flechada A gente tá sendo protegido pra um barco Meu Deus Meu Deus É muita flecha Vai ser trollagem Eu fico feliz Que eu tenho abandonado minha vida Para virar um pirata Tudo faz sentido agora Ó, de uma fase ruim A gente passa pra outra A gente tá pegando ouro nenhum Porque esse cara tá roubando ouro da gente Mas pelo menos Não pega não É quando a gente morre que aí Quanto ouro Ah, é? Vamos ver quanto ouro que a gente vai buscar Tomara que isso ajude a dar um tempinho Ainda bem que nosso barco é de ferro O nosso barco é de ferro O nosso barco é de ferro O nosso barco é de ferro Tá tranquilo Ah, mas eu tô em cima do negócio de madeira Eu tô em cima do negócio de madeira Eu tô em cima do negócio de madeira Vamos, gente Tá em cima do negócio de madeira O que foi que botou o negócio de madeira? Eu não sei Ele deve passar dele Ai, meu Deus A gente virou a proteção do bonequinho Não O bonequinho volta Meu Deus, a gente passou um negócio de lava, véi O que a gente faz? O meu objetivo Ó, ninguém faz barco melhor que o nosso, não, véi Na moral Ninguém faz barco melhor É o bombardeio É o bombardeio Sobe no outro barco Sobe no outro barco Ok 52 de ouro A gente conseguiu Eu peguei 50 Foi uma jornada boa O que é esse cara aqui? Vamos lá Não sei, galera Conchambado aqui Esse cara tá bem Eu acho que ele tá com dor de cabeça Pessoal, nossa jornada de pirata Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mete muito like aqui embaixo Que é muito importante pro canal Porque eu nunca trago Roblox Pra eu mostrar que você gosta Deixa um like Comenta aqui embaixo O que você achou Se você riu Se você gostou Se vocês querem mais O canal já tá aqui na descrição O canal tem uma lojinha de camisetas Pra você que não conhece Primeiro link também Faça aí E tchau